Música Olá amigos do Brasil, eu sou hoje aqui na cidade de Dogolute, vestido de Touareg, porque é aqui que nós temos um grande terreno e é aqui que nós vamos fazer a nossa terceira igreja. Nós gostaríamos muito de contar com o apoio de vocês para construirmos essa terceira igreja. Lembre-se que no Brasil nós temos dois mil pastores, aqui nós só temos dois. No Brasil nós temos um milhão e quinhentos mil membros, aqui nós só temos oitenta. No Brasil nós temos mais de dez mil igrejas, aqui nós só temos uma e estamos fazendo uma segunda e aqui será a terceira. Nós gostaríamos muito de contar com o seu apoio para que nós possamos construir a terceira igreja do Niger. O sonho da igreja mundial, o sonho dos nossos irmãos aqui do Niger. Conto com o apoio de vocês, um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.